A gente queria falar pra vocês, como vocês puderam perceber, né, gente? Eu andei meio atrasada, assim, nas redes sociais e tudo mais, devido, né, gente? Ansiedade e tudo mais. Só pra quem tem e sabe como é que é difícil, né? Minha ansiedade, deixa assim que às vezes me dá um pause, daí eu não consigo, assim, raciocinar o que eu tenho que fazer e acabo por não fazer. Então, né, gente? Instagram, principalmente, andei sumido aqui uns tempinhos, mas vai funcionar o seguinte agora, né, gente? Dia 16 do 3 de 2023, vou postar dia 8, 8 do 3, 17 do 3, 9 do 3, 18 do 3, 10 do 3, 19 do 3, 11 do 3, 20 do 3, 12 do 3, 21 do 3, 13 do 3, 22 do 3, 14 do 3, em 23 do 3, 15 do 3. Para completar aí, né, o que ficou, né, assim, meio que por fora, assim, tá bom, gente? Yes! E aí, tá bom, gente? E aí, tá bom, gente?